Fala moçada, aqui tem um Jeitão de Cowboy, beleza? Vocês conhecem uma leiteria? Já ouviram falar de leiteria? Eu sei que muita gente já ouviu falar de laticínio e tal, mas e a leiteria? Que é onde tira o leite das vacas pra mandar pra leiteria, pra laticínio. Vocês já conhecem? Então hoje eu vou mostrar aqui. Último dia de quarentena, hein? Amanhã eu volto a trabalhar. Hoje é domingo, amanhã. Amanhã, segunda-feira, já tô de volta ao trabalho, graças a Deus. Acabando essa quarentena. E com isso acaba os vídeos da série da quarentena, tá? Toda quinta-feira tem vídeo novo, vídeo do canal. Tá saindo normalmente os vídeos às quintas-feiras. E tanto que quinta-feira não tem série quarentena. Aí agora, acabando a quarentena, vai acabar também a sequência de vídeos da quarentena. Vai ter toda quinta-feira um vídeo novo pra vocês. Se voltar a ter uma quarentena, alguma coisa do tipo, volta a ter vídeo. Vou fazer o possível pra fazer vídeo todo dia também, tá? Mas voltando a falar da leiteria, vocês já conhecem leiteria? Já viram como que é? Então eu vou mostrar pra vocês aqui, bem rápido hoje, como que é uma leiteria onde tira o leite da vaca, uma leiteria normal de uma fazenda. Então fica ligado aí e bora lá comigo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Está bem claro, mas o sol ainda não saiu. E olha, fazenda do Saí, a fazenda mais bonita que eu conheço. E olha, fazenda do Saí, a fazenda do Saí. Estou aqui olhando uma crioula que chegou, uma semana já está. A Patrícia já está mexendo com o churrasco, sete horas da manhã. Galinha de Angola para quem não conhece. Bom, a gente tinha que chegar bem cedo nesse dia para fazer a retirada do leite, para fazer a ordenha. Só que aí a gente teve uns atrasos e acabou que a gente chegou de dia já na fazenda. E aí assim, eu não filmei porque eu tive que ajudar lá. Eu tive que ajudar assim, de forma espontânea, tá? Eu ajudei lá na arrumação para começar a ordenha. Mas basicamente a gente vai a pé, busca as vacas que já estão ali pertinho. Porque elas sabem o horário da ordenha, então elas já se aglomeram ali por perto. Coloca ela onde ela vai ser ordenhada. Coloca a ração para elas ficarem comendo, ficarem bem à vontade. Já vai fazendo a... Isso o lugar já está todo limpo, tá pessoal? Tudo limpo, já feita a higienização. Aí faz a anticepsia dos tetos das vacas todas, das ferramentas de ordenha mecânica. Aí coloca nas vacas para elas começarem a ordenha. E aí vocês já vão começar a ver a partir desse ponto da vaca já comendo ali no cantinho dela com a ordenha mecânica colocada. Beleza? Vamos ver lá. Baquinha comendo tranquilamente. Sossegada. Galinha comendo o farelo que sai. E ela dando leite de boas. Sossegada. Aí o leitinho enche esses galões. E aí depois ele vai ser sugado. E aí? 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 solta os bezerrinhos nelas e os bezerrinhos ainda tem leite para mamar com tranquilidade. E aí? 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 Tudo, 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 tudo! Eu tenho certeza que não teve nenhum tipo de contaminação em nenhum tipo de produto externo em contato com esse leite. Vai com Deus! Boa viagem! Depois que termina a ordenha, é feita toda uma limpeza e uma anticepsia de tudo que envolve contato com leite, dos tambores, das mangueiras, a mangueira que leva o leite para o resfriador, as teteiras, são todas lavadas com produto em água quente, em uma temperatura correta, aí tem um aparelhinho de sucção aqui para fazer a água com produto passar por dentro de todas as teteiras para evitar qualquer tipo de resíduo, para evitar uma contaminação no leite, é muito rigoroso. E aqui nessa fazenda é seguida a risco, todo o protocolo. É muito importante saber que o leite que a gente toma, pelo menos quando sai da fazenda, sai de forma correta. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto